Quem eu sou, 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 quem sou, oh, 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 quem eu sou? Quem eu sou, 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 quem sou, oh, 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 quem eu sou? Olá, turminhas, tudo bem? E hoje é terça-feira, a tia Jéssica está aqui com um coleguinha, com um amiguinho, meu companheiro agora. Na verdade, ele é companheiro do Michael e meu, exatamente. E sabe como é o nome dele? Ah, quem sabe quem é que quer dizer, quer adivinhar o nome dele? Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar que ele se apresenta, que ele mesmo diga o nome dele. Ele vai dizer o nome dele e ele vai dizer como ele é, tá bom? Olá, crianças, tudo bem? Eu me chamo Max e eu vim de muito longe, eu vim de Goiânia. Eu vim especialmente para o meu amigo Maicon e minha amiga Jéssica. Olha só, meu nome é Max e eu vou dizer como eu sou. Eu sou um urso muito legal, extrovertido. Eu tenho duas orelhinhas, eu tenho o nariz, o narigão, eu tenho a bariguinha. Nham, 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 eu gosto muito de comer. E outra coisa, eu gosto muito de brincar. E vocês? Como vocês são? Eu já falei como eu sou. Agora vocês vão dizer como vocês são, tá bom, coleguinhas? Tchau, tchau. Vou ficar aqui perto da tia Jéssica, tia Jéssica de vocês. Tchau. E aí, crianças? Olha só, o nosso amigo Max falou o nome dele e ele falou como ele é. Ele tem um barrigão porque ele gosta muito de comer. E vocês? E aí quem é as crianças que estão se alimentando bem para poder crescer, ficar forte, ficar mais bonito, para poder ficar inteligente, ajudar mais a família, os amigos, para ser mais proativo, quem é que está comendo bem, hein? E olha só, para começar o nosso caderno ângulo 4. Vou deixar o Max aqui perto da tia Jéssica. A nossa primeira atividade do caderno 4, vocês abram aqui a capa, aí passa mais uma folha e pronto. Chegou na nossa primeira atividade. Vocês lembram que todos os cadernos ângulos têm essa atividade dizendo assim, como sou? Essa atividade é para vocês descreverem, ou seja, dizer como vocês são, como você é, aqui, em forma de desenho. E olha só, sabe por que que sempre vem perguntando como vocês são? É porque a cada trimestre, a cada mês que vai passando, vocês vão crescendo, o cabelo das meninas vão crescendo e os meninos vão ficando mais fortes e bonitos e as meninas também, tem crianças que estão arrancando os dentinhos de leite, ou seja, quer dizer que estão crescendo. Então, cada período que vai passando, cada trimestre, vocês vão crescendo, vão mudando, não fica do mesmo jeito de antes. Então, no caderno 3, vocês eram de um jeito. Agora, no caderno 4, vocês já cresceram um pouco mais. Algumas crianças cortaram o cabelo, sei que tem meninas que devem ter cortado o cabelo, ou então estão deixando crescer. Quem está acompanhando o tamanho do crescimento? Quem é que está pedindo para o papai ou para a mamãe medir o tamanho de vocês? Então, aqui a tia Jéssica quer que vocês façam isso. Desenhe exatamente como vocês estão hoje. Se estão com cabelo grande, se estão sem dente, pode fazer o sorriso de vocês faltando aquele dente que arrancou, tá bom? E também uma coisa muito interessante e legal para essa atividade, para dizer como vocês são. Peça para o papai ou para a mamãe ou o titi, o vovô, medir vocês a altura, o tamanho, para ver o tanto que vocês cresceram. E anotar aqui, façam o desenho de vocês e depois vocês irão anotar aqui o tamanho que vocês estão medindo. Que eu quero ver quem está crescendo, quem está ficando forte e cada vez mais esperto e inteligente. Combinado? Então, nós estamos hoje começando, estreando o nosso Caderno 4 com essa curiosidade para saber como vocês estão. Principalmente porque nós não estamos tendo aulas juntos na nossa escola, não estamos nos vendo todos os dias. Então, por isso mesmo nós queremos saber como vocês estão agora, começando o quarto de mestre. E falando em começar o quarto de mestre, espero muito que vocês estejam conseguindo assistir todas as aulas, nos acompanhar, fazer as tarefinhas. Que olha só, vamos ver quem vai ser o guerreiro. Quem vai ser a família guerreira que vai conseguir acompanhar todos esses dias de aula, nesse nova modalidade de ensino que é a D, que é o ensino à distância. Olha, nós já estamos chegando na fase final. Então, espero que vocês estejam dando conta de acompanhar. Tá bom, crianças? Afinal, vale muito a pena. Vocês também estão aprendendo. Sempre, todas as aulas, vocês estão aprendendo algo. Tá bom? Qualquer coisa, mandem. Se tiver alguma dúvida, mandem na nossa agenda Edupa, Tia Ana Lúcia. Manda no e-mail da Tia Jéssica, certo? Estamos aqui. Beleza? Então, grande beijos. Façam aí que eu quero ver o tamanho de vocês. E até amanhã. Tchau, tchau. 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 Obrigado.